Depois de horas de muita discussão, o plenário deixou para amanhã a votação do projeto que autoriza a Petrobras a repassar a iniciativa privada até 70% dos campos do pré-sal. A gente vai direto ao Salão Verde da Câmara conversar com o repórter Tiago Ramos, que acompanhou a sessão e ele tem as informações. Olá, Tiago, boa noite. Boa noite, Jaciane. Boa noite para todos que nos acompanham. Olha, Jaciane, como você mesma disse, foram horas e horas de discussão. Isso porque a oposição obstruiu os trabalhos. Houve uma divergência aí entre o relator, entre a proposta colocada no plenário e a oposição. O que a gente tem que entender aqui é o seguinte. A Petrobras, em 2010, recebeu um campo com cerca de 5 bilhões de barris de petróleo. Esse é o campo que está em discussão aqui. A questão é, a Petrobras, em tese, deveria ser a única a explorar esses 5 bilhões de barris. A proposta, em discussão, permite que ela ofereça ou repasse 70% desses campos para outras empresas. 5 bilhões de barris é um volume imenso. De acordo com o relator, a Petrobras precisaria de 13 anos para explorar todos esses 5 bilhões. E a questão é, essa área não contém apenas 5 bilhões de barris. Ela conteria até 15 bilhões de barris. A discussão aí é o que fazer não só com esses 5, mas também o que fazer com os outros 10 ou com os outros 6. Depende do cálculo lançado aí. A gente separou algumas entrevistas, algumas falas de plenário, para vocês entenderem as implicações dessa discussão. Vamos acompanhar. As discussões da semana já começaram por uma matéria polêmica. A proposta que permite a Petrobras repassar para petroleiras privadas até 70% dos postos do pré-sal que recebeu da União, mas que ainda não explora. Ainda na fase dos requerimentos contra a votação, o debate já era bem acirrado. Essas reservas, deputado Perónio, foram dadas pelo Congresso Nacional por proposta do governo do Partido dos Trabalhadores. Quando nós aprovamos, nós dissemos que a Petrobras só poderia explorar sozinha, mais ou menos como dar aos eunucos o monopólio da reprodução. Porque a Petrobras, em termos de investimento, hoje não tem capacidade de explorar um só barril de petróleo. Enquanto rola a Copa do Mundo, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, o que está rolando é uma tentativa de roubo, de roubo à população brasileira de bilhões de barris de petróleo para atender aos interesses das multinacionais do petróleo. Isso não é correto. É roubo mesmo. Isso é roubo. É roubo contra o povo correto. Este procedimento fascista, isso é fascismo, imputar a outrem uma acusação desvalida e infundada, essa casa não vai poder ter controvérsia. E a base do parlamento é a controvérsia. A Petrobras não teve perna para explorar aquele projeto de sessão onerosa em 2010 que o governo que o senhor apoiou mandou para cá. A Petrobras está desinvestindo. Então, em vez de fazer investimento na Petrobras, para que a Petrobras pudesse tanto fazer a exploração dos 5 bilhões e tomara que pudesse fazer mais ainda, porque estão querendo entregar, vão entregar para quem? Para Chevron, para Exxon, para Shell. Mas que parlamentar é esse que quer entregar riqueza brasileira para as petrolíferas do mundo? Havia ainda uma polêmica bem específica. O aumento de 5 bilhões para 15 bilhões na estimativa de barris que a área a ser explorada pode render. Ainda sem um relatório exposto no plenário, a dúvida era como será repassado esse excedente de óleo. Eu estou informado pelo próprio relator que ele vai manter os excedentes dos 5 bilhões de petróleos da Petrobras no regime de partilha. Isso é fundamental para quem fala em mudanças profundas. A única mudança que está fazendo o relator é manter no projeto os 5 bilhões de barris de petróleo que a Petrobras não consegue explorar e ela poderá explorar em parceria, preservando 30%. Com isso, nós estamos destravando o emprego no Rio de Janeiro e no litoral de São Paulo. Os estados também vão perder, e eu alerto a bancada do Rio de Janeiro, não só ela, mas as outras também, que o Rio de Janeiro perde, segundo os relatos, mais de 80 bilhões, deputado Luiz Sérgio. Só o estado do Rio de Janeiro. Por uma razão, por uma razão. E não é nem para fazer caixa, porque o governo está quebrado. É para entregar mesmo. Ou seja, esse modelo não pode, esse tipo de política não pode passar aqui no Congresso Nacional sem nenhuma discussão, sem nenhum debate. Não é comum que se vote um projeto de tamanha importância da possibilidade da Petrobras vender 5 milhões de barris de petróleo da maneira como ela mesma definir, para que nós votemos isso tão assodadamente. Na semana passada, o plenário votou urgência desse projeto e eu anunciei que estaria na pauta do dia de hoje. Ninguém foi pego de surpresa. Pois é, vocês viram aí que existe uma divergência muito clara entre posicionamentos aqui. O fato é que a oposição obstruiu os trabalhos e, com isso, chegamos até o ponto de encerramento da discussão e apresentação do relatório em relação às emendas. A tendência e a expectativa do relator é de votar essa matéria nesta quarta-feira. Jace. Agora, Tiago, outro assunto também gerou muita discussão aí no plenário, um assunto que nada tem a ver com as votações, que é a possível criação de uma CPI, né? Exatamente. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, líder do partido, recolheu 190 assinaturas para a criação de uma CPI para investigar delações da Lava Jato. Essa CPI, tendo as 190 assinaturas necessárias, em tese poderia ser criada. Essa é uma outra discussão. O fato é que 40 deputados que assinaram o requerimento para a criação dessa CPI pediram também para retirar as assinaturas. Isso porque se criou em volta do tema da CPI uma outra celeuma. Vamos ouvir aí. Dizer que agora um Congresso Nacional com investigados na Justiça vai abrir uma CPI para retaliar a Polícia Federal, o Ministério Público, para retaliar a Justiça, para retaliar aqueles que estão investigando este Parlamento. Então, não é admissível, não é razoável, e isso só tende a desmoralizar ainda mais essa casa. Então, é muito importante um posicionamento firme para que a população brasileira saiba que não há possibilidade de ser instalada uma CPI nessa casa em retaliação. Porque a intenção é essa, para retaliar o juiz Moura Lava Jato à Polícia Federal. Se tiver alguma possibilidade diferente disso que eu estou colocando aqui publicamente, que V. Exª indefira na medida do possível para preservar a criação dessa CPI, que eu friso e repito, não tem nada contra a Lava Jato, não tem nada contra a Polícia Federal, não tem nada contra a Procuradoria-Geral da República, tem sim para investigar a denúncia feita pelo jornal Estadão de que o advogado Antônio Figueiredo Bastos vendia sentença de delação para colocar A ou tirar B. Isso todos nós sabemos. Todo mundo sabe. O que a gente precisa é apurar para dar um ponto e dar limites para essas aberrações que acontecem no nosso sistema penal brasileiro. Tudo que estiver respeitando a Constituição, as leis brasileiras e o regimento será assim o procedimento da presidência da Câmara. Ainda não li o teor do pedido de CPI. Analisarei esse como analiso os outros, sem nenhum julgamento de mérito, sempre no intuito de respeitar a Constituição e as leis brasileiras. Jacene Alves, o que a gente pode esperar para essa quarta-feira? O encerramento da votação, da autorização da Petrobras de repassar 70% da sua área do pré-sal para outras empresas. A urgência é urgentíssima para a votação daquilo que se está chamando aqui das distribuidoras da Eletrobras, para privatizar seis distribuidoras do norte do país da Eletrobras. E também a votação dos destaques do cadastro positivo. O mérito do texto principal foi votado na semana passada. Os trabalhos começam às 11 horas da manhã. Jacene. Tá certo, Tiago. Muito obrigada pelas informações.